Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e o objetivo do vídeo de hoje é dar uma visão geral de como funcionam as classes e builds aqui em The Elder Scrolls Online. Mas quero deixar claro que a gente não vai se aprofundar muito nesses assuntos e a ideia aqui é dar mais uma noção pra vocês pra te ajudar na hora de escolher o seu personagem e a forma como você vai jogar com ele. Vamos lá então, em The Elder Scrolls Online existem 4 classes disponíveis, Dragon Knight, Sorcerer, Knight Blade e Templar. Logo a princípio a gente tende a pensar nelas como estereótipos, por exemplo, Dragon Knight é um tanque, ou Templar é um paladino ou um healer. Mas na verdade, aqui no jogo, qualquer uma dessas classes pode ter qualquer função, pode ser tanque, pode ser melee ou range de DPS, ou pode ser um healer. Exemplos de builds bastante viáveis hoje é, por exemplo, o Dragon Knight Piromancer, mago, extremamente poderoso, ou o Sorcerer Tank, muita gente tava jogando no beta com isso. Tem o Knight Blade Healer, que é muito legal de jogar, e por último, tem o Templário Arqueiro, que o pessoal também tá dizendo que é bem forte. Mas como é que isso funciona na prática, Felipe? É o que nós vamos ver agora. A única diferença entre as classes está aqui, nas suas árvores específicas de habilidades. No caso do meu Templário, ele tem uma árvore chamada Edric Spear, para ataques milis, ele tem uma árvore chamada Down's Wrath, para ataques ranged, e tem uma árvore chamada Restoring Light, totalmente dedicada ao heal. Mas isso não define as formas como eu tenho que jogar com o meu personagem. Todos os personagens, independentemente da classe, têm acesso a essas outras árvores de habilidades de arma, armadura e de guilda. Então se a gente olhar só as árvores de habilidades de arma, você vê que eu posso jogar de qualquer coisa. Se eu quiser ser um mago da destruição, basta eu pegar essas 5 habilidades de Destruction Staff e colocar na minha barra. Ou se eu quiser ser um healer, eu só colocar essas 5 habilidades de Restoration Staff e colocar na minha barra. Ou se eu quiser ser um tanque, basta eu upar One Hand and Shield. Inclusive aqui tem uma das duas habilidades que dão taunt no jogo, que é Puncture. A outra você também pode acessar com qualquer personagem, que é aqui na árvore de Undaunted, e essa aqui, chamada Inner Fire. Então Felipe, qual que é a ideia por trás de montar um personagem? A ideia é você pensar a maneira como você quer jogar. Você quer ser um tanque, você quer ser um healer, você quer ser um melee ou um ranger de DPS. E a partir daí, dá uma olhada nas habilidades das classes, pra ver como é que elas funcionam em sinergia com as habilidades das armas. Se você quiser ser um mago de fogo, então é legal você escolher o Dragon Knight, que tem magias de fogo bem legais. Se você quiser ser o tanque do sol, aí você pode escolher um Templário e colocar pontos na Edric Spear, juntamente com One Hand and Shield. Ou se você quiser ser um mago furtivo, você pode criar um Nightblade, que tem uma habilidade de Stealth, e investir em habilidades de Destruction Stealth, e mais em algumas habilidades ranged que tem nas árvores lá de Nightblade. Legal né? Assim que você monta o seu personagem. E tem várias pessoas montando skills diferentes aqui. Se a gente der uma olhada nas minhas, eu por exemplo, tenho uma build aqui pra eu dar dano ao E, eu começo com essa habilidade chamada Reflective Light, que é de longe o estado dos inimigos. Depois uso o meu 2, eu bico em Javes pra dar dano de perto, dá um pequeno knockback, evitando que eles usam em golpes poderosos. Eu tenho uma habilidade do 3, que eu consumo os corpos pra aumentar meu Life e minha Stamina. O meu 4 é uma cura de emergência, e meu 5 é um AOE de fogo bem supremo, que vem lá da linha de Destruction. E se eu trocar o meu set de armas, um Devil 15, você pode trocar a sua arma equipada e também todo o seu conjunto de habilidades. Eu tenho aqui um monte de coisas de cura, uma combinação entre minha árvore de Restoring Light e a árvore lá de Restoration Stealth. Legal. Felipe, quando eu subo de nível, eu vejo que dá pra colocar pontos no teu personagem. O que eu coloco ponto? Bem, são 3 estados que você pode escolher. Tem Mágica, Health e Stamina. É importante apontar que Mágica aumenta o dano de todas as habilidades que custam Mágica. Se eu olhar nas minhas árvores de habilidades, isso é válido pra qualquer classe, todas elas consomem Mágica. Se você ver, independentemente da classe, você vai perceber que as suas árvores específicas de classe também consomem Mágica. Se eu quiser aumentar o dano e a efetividade como eu uso elas, então eu boto pontos em Mágica. Se eu sou um personagem que dá porrada, eu sou um guerreiro de armas de duas mãos, eu sou um arqueiro, você vai perceber que as habilidades de boa aqui, por exemplo, ou as habilidades de Two Hand, ou mesmo as habilidades de Tanque, usam Stamina. Pra eu poder aumentar o dano dessas habilidades e aumentar a efetividade com que eu uso, assim, poder usá-las mais vezes, eu tenho que colocar pontos em Stamina. Por último, tem o atributo chamado Health, que aumenta, claro, o seu Life, a sua regeneração de Life, e você pode combinar com essas duas coisas, né, pra aumentar o seu grau de Tanque. Pro PVP, isso vai ser bem útil, né, mas se você quiser pensar em termos estritos, você vai querer que o seu personagem coloque Mágica e coloque, aqui, Stamina. Por último, vamos falar sobre armaduras. Aqui em A2C Online, tem toda uma parte de árvores de habilidades reservadas às armaduras. Aqui em Light Armor, a maioria das coisas melhoram o seu uso de magia, por exemplo, esse aqui diminui o custo das minhas magias, aumenta a minha regeneração de magia, aumenta a minha resistência, e por último tem esse aqui, muito importante, se eu usar cinco peças, eu posso ganhar até 10%, né, você pode colocar dois pontos cada uma por cinco. Se eu olhar na de Medium, ela vai aumentar minhas chances de crítico, e vai melhorar a minha regeneração de estamina, e etc. E por último, a Heavy Armor aumenta a minha defesa, a minha armadura, a minha resistência. Ou seja, as armaduras Light são reservadas pra aqueles que querem usar habilidades que usam Mágica. As armaduras Medium são reservadas àqueles que querem usar golpes físicos, e estão investindo no status e Stamina. E por último, a Heavy Armor é dedicada àqueles que não querem levar muito dano, e é legal que você balanceie isso aí, e no PVP eu imagino que Heavy Armor vai ser ainda mais importante. Agora uma coisa legal que você pode fazer aqui é o seguinte, o melhor bônus das armaduras é esse aqui, o que você equipa cinco partes, no caso de Light Armor eu ganho 10% de crítico. E depois disso os bônus são pequenos, então uma coisa que você pode fazer é diversificar um pouquinho. No caso do meu personagem, eu tô equipado, por exemplo, com várias peças de Heavy e várias peças de Light. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco de Light e duas peças de Heavy. Vai ser mais ou menos isso que eu vou usar assim que eu pegar outras habilidades de Heavy também. Então eu vou colocar cinco pra conseguir esses 10% de crítico, e depois vou aproveitar os outros, as outras duas peças de Heavy Armor pra conseguir esses bônus aqui também. Legal, você pode fazer a mesma coisa com o Medium Armor, ou se você quiser maximizar ainda mais seu DPS, você pode usar só Medium Armor ou só Light Armor. Bem, pessoal, esse foi, então, foi uma visão geral das builds e classes aqui em Deldas Clothes Online. Espero que tenha dado pra entender bem, mas qualquer pergunta vocês me fazem aí nos comentários que eu vou tentar responder aí na medida do possível. E por agora eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização e, como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal.